Fala aí galera do sexto ano do Beleza com vocês, e aí vamos para mais uma aula de geografia hoje da sequência pessoal, hoje a gente vai fazer as atividades pessoal, deixa eu ver aqui no meu caderno, mas vocês devem aí, hoje é a correção galera, correção das atividades da 379 até 383 tá, é a atividade de hoje aí, vamos fazer a correção, vocês devem ter feito os exercícios que foi na última aula que eu passei para vocês, eu expliquei, então hoje é a correção tá, peguem a apostila, página 379, vamos começar então pessoal, bom, o primeiro exercício dizia o seguinte, é para observar o esquema e tinha que completar 4 lacunas aí com as palavras corretas né, e depois identificar explicando elas, bom, a primeira lacuna é pessoal, número 1, o correto é mesosfera né, mesosfera é a primeira 1 aí lá em cima, o 2 é termosfera pessoal, corrijam aí, o 3 é estratosfera e o 4 troposfera, aí a gente finaliza aí as lacunas né pessoal, e aí pedia para explicar também por que a troposfera e a estratosfera são tão importantes pessoal, bom, a troposfera é importante pessoal, porque é nela que ocorrem os fenômenos climáticos aí né, como chuva, vento né, a questão da atmosfera se envolvendo mais a parte dali, da questão da precipitação que a gente fala de modo geral né, nevasca, geada, tudo acontece na troposfera, então por isso que ela é tão importante, e a estratosfera é importante porque lá se localiza a camada de ozônio né, é onde filtram os raios solares, é os raios UVA e UVB né, ultravioleta A e ultravioleta B, então quem colocou aí pessoal que a estratosfera é importante porque ela tem a camada de ozônio que filtra os raios UVA e UVB, tá correto aí tá, então essa é a importância aí da estratosfera tá pessoal, a questão 2 pessoal, é só para colocar a afirmativa correta aí né, aliás está pedindo a incorreta, qual que é a incorreta aqui, tem três posições e uma delas está incorreta pessoal, bom, as incorretas pessoal, é a primeira e a segunda, a terceira está correta, então só tem uma resposta correta aí que é a letra A, então a primeira e a segunda não estão corretas, são falsas aí, somente a terceira resposta, só que a terceira ponta é verdadeira ó, as chuvas convectivas acontecem em dias muito quentes, pois o ar aquecido tende a subir e a atmosfera é com muita umidade, porque ele se torna mais leve e por sua vez ocorre o deslocamento vertical dessa massa aquecida, ou seja, essa é a única verdadeira, as ruas de cima são falsas né, as chuvas frontais são úmidas e quando chegam ao litoral ganham a altitude pela presença de relevo montanhoso, pelo contrário né pessoal, né, então essa aqui é falsa, e a B é a segunda também aqui ó, as chuvas orográficas ocorrem quando o avanço do ar frio faz o ar quente por ser mais leve e ser empurrado para cima, né, pelo contrário pessoal né, então essa aqui também está falsa, então só tem uma letra, uma correta aí, né, que é a terceira e a letra A corresponde a ela, porque as falsas são a 1 e a 2, então a letra A é a resposta da 2, aí pessoal a gente passa para a próxima questão, na 380 tá, vamos fazer a correção, então não se esqueça de colocar o certinho tá pessoal, se você não colocar o certinho que você corrigir é a mesma coisa que não ter corrigido, aí pessoal a questão 3 ela é só para colocar associando as colunas dos tipos climáticos aí do mundo né, então ficou assim, vamos fazer o seguinte pessoal, eu vou ler a frase e vou falar qual tipo climático e a letra que era para colocar tá, olha lá ó, apresenta clima sem estação seca com boa pluviosidade durante o ano todo, essa pessoal corresponde a letra D subtropical, então a letra D é a primeira, a segunda, alta pluviosidade e baixa amplitude térmica, a letra F pessoal, equatorial, a próxima apresenta duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca, esse tipo de clima pessoal, a letra E é o clima tropical, tá, aí o próximo apresenta uma alta amplitude térmica e a ação continentalidade da matrimidade, essa aí pessoal, letra B de bola, clima temperado, tá, alta amplitude térmica né, e a próxima aqui tem por principal fator climático a falta de ensolação no inverno, ou seja, não tem sol no inverno, a letra A é o clima polar, né, o inverno polar ele não tem sol aí pessoal, e a letra C, presença de verões secos e invernos chuvosos aí ficou com o clima mediterrâneo que é a letra C, aí a gente finaliza pessoal, a ordem correta da 3 ficou D, D, F, E, B, A, C, vamos falar por palavrinha aqui ó, dado, faca, escola, bola, azul e cachorro, digamos assim na ordem das palavras aqui né, D, F, E, B, A, C, beleza pessoal, agora a próxima questão é aquela que a gente comentou muito nos plantões, comentou muito também na última aula, que é a do mapa aí que mostra as massas de ar né, a pergunta é, observe o mapa e identifique as massas de ar nos espaços em branco, em seguida explique a atuação da massa polar atlântica no Brasil durante o inverno, bom pessoal né, então ficou assim ó, o 1 é a massa equatorial atlântica né, o 2 massa continental, o 3 massa tropical atlântica né, é o 4 massa tropical continental e o 5 massa polar né, então você pode também estar colocando de acordo com o que tá lá na página, quer ver ó, tem a resposta um pouquinho aqui atrás pessoal, a resposta dessa aqui tava na 376, aqui ó, todas as respostas ó, esse mapa aqui é a mesma coisa que esse mapa aqui, ela só tá olhando e colocando de acordo com o número aí tá pessoal, e por que que a massa de ar polar atlântica no Brasil, ela influencia muito no inverno, porque ela que traz o frio né, a freagem, a umidade também muito frio né, essa massa aí pessoal, ela é responsável pelo fenômeno de friagem que gela o Brasil no inverno né, então a gente teve essa influência muito forte aí nos meses de junho, julho principalmente agosto né, aí esse tempo já começa a esquentar né, começa a melhorar o clima aí na região do Brasil, devido a essas massas de ar. Então a massa polar ela é mais influente aí, traz a friagem, essa resposta da questão 4 tá pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida nessa questão ainda, é só voltar na página 376 e olhar esse mapa aqui ó, é justamente essas palavrinhas aqui ó, essas letras que vocês vão tá colocando no lugar desses números aqui ó, é a mesma coisa pessoal né, essa tem aqui ó, a massa polar atlântica, a massa tropical continental né, tropical aqui ó, aqui é equatorial, aqui é atlântica e aqui é continental né, lembrando que essa daqui é quente úmida por causa da Amazônia né, então a gente finaliza essa parte pessoal. E já na página 381, vocês têm aí ó, observe o mapa a seguir aí, identifique os climas do Brasil, então tinha lá de 1 até 6 né pessoal, então vou falar pra vocês a ordem, o 1 que tá em rosa é o clima equatorial úmido, o 2 é o clima tropical, o 2 tá em amarelo, o 3 pessoal é o clima tropical semiárido, ele tá em laranjinha lá, região do Ceará lá, o 4 é o clima litorâneo úmido tá pessoal, e o 5 é o clima tropical de altitude né, o 5 ali ele tá na área de São Paulo e Minas Gerais, e o 6 é o clima subtropical úmido tá pessoal, aí vocês finalizam aí o mapinha da página, é, da página 381 questão 5 tá bom? Então é só colocar com calma pessoal, o número e o tipo de clima que ele é. Agora vem a tarefa galera, a tarefa lá na página 381, vocês têm de acordo com o que você aprendeu, explica a diferença entre tempo e clima. Bom, essa daqui pessoal, não precisa nem você responder né, de acordo com a letra da postilha, você pode falar com suas próprias palavras e colocar. Se você colocou né, igual no plantão lá, a Isis comentou muito disso aí, o Ethan comentou, né, o Túlio falou também, o pessoal falou bastante aí, que é o que, essa parte, o clima, ele é uma somatória de tempos, ou seja, o tempo é a característica momentânea de temperatura úmida, de doar, massas de ar, que pode mudar de uma hora pra outra, já o clima não, o clima são necessários mais de 30 anos de pesquisa pra compreender o clima, então se você colocou que tempo é a característica momentânea de temperatura, tá certo, agora o clima é a somatória dos tempos de outro determinado lugar, tá, então aí pode ser com as palavras de vocês, ou igual tá na postila também, tanto faz, mas o importante é vocês entenderem a diferença, beleza, essa é a questão 1 da tarefa, tá, agora vem pessoal, a questão 2 da tarefa, lá na página 382, era pra falar o seguinte, observe o mapa, a seguir explica a dinâmica das monções no sul da Ásia, simplesmente pessoal, você pode falar que no inverno a alta pressão empurra o ar seco pro oceano, não, e tudo bem, né, no inverno ele é seco, né, e frio, já no verão acontece o contrário pessoal, a alta pressão empurra o ar quente para o continente, em cima da baixa pressão, só que quando você tá no verão, esse ar quente aí da alta pressão, ele leva o que? muita umidade com ele, esse calor leva muita umidade no verão, então faz com que chova muito ali na região asiática, né, então você pode escrever que no verão chove muito, muito mesmo nessa área, na região da Índia, Bangladesh ali, até o pessoal faz casa em palafita, né, aquelas casas aí destacas, né, pra casa fica em cima assim das madeiras pra não ter alagamento, né, é bem alta essas casas aí, então a questão ali é que se você respondeu que no verão chove muito devido a alta pressão levar aí a umidade do oceano em direção ao continente, é como se o oceano estivesse sendo jogado pra dentro do continente ali em forma de chuva, tá, essa é a resposta aí da 2, mas você pode colocar com suas palavras também, não precisa estar igualzinho, eu falei aqui, né, é importante você falar que no verão a chuva é muito maior devido aí a alta pressão empurrando o calor, empurrando a umidade pra dentro do continente. É, a questão 3, pessoal, tinha um climograma pra analisar, era pra você analisar aí o climograma e identificar que tipo de clima é representado na imagem, mencionar suas características, né. Bom, o climograma, pessoal, é o clima mediterrâneo que apresenta aí verões secos e invernos chuvosos, né, amplitude térmica aí com, é alta, né, com máximas no verão de 25 graus, ou seja, por que amplitude térmica é alta? Se você olhar aqui, ó, amplitude térmica alta é porque você tem uma grande variação da menor para maior temperatura, olha como a barrinha sobe, então isso aqui é amplitude térmica, olha como muda durante o ano a temperatura, né, e você tem aí, ó, geralmente que a gente falou aqui, ó, os invernos, né, os invernos são chuvosos, né, você tem a parte do inverno mais chuvoso e o verão aqui no meio mais seco, porque tá no mistério norte, né, então aqui, ó, mais seco o meio do ano, o verão, e o inverno aqui é mais chuvoso, tá? Aí você respondeu a questão 3. A questão 4 era a mesma coisa que a 3, só que com outro climograma, né, o climograma de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Bom, o climograma, pessoal, faz parte do clima equatorial, se você respondeu equatorial, você acertou, que é influenciado pela massa equatorial continental, né, ou seja, ela é equatorial porque tá próxima à linha do Equador, e ela é continental porque tá dentro do continente, da parte da Amazônia, do Brasil aí, tá? E por que que ela é úmida? Ela é úmida devido que tá próxima à Amazônia, que tem grande umidade nas árvores ali, então é um clima aí continental, né, massa equatorial continental e com muita umidade na região da Amazônia. Se você respondeu isso aí, acertou. Só uma curiosidade, pessoal, chega a chover aí mais de 1.500 milímetros aí anuais. Chove muito nessa região, porque tem grande evaporação, chove mais, né? E a temperatura varia entre 25 a 28 graus, é um calorzinho relativamente bom lá, daí pra cima, dependendo da época do ano. Você vê que a linha não oscila tanto, a amplitude térmica não é tão grande nessa região. Aí, pessoal, a gente finaliza aqui a questão da 383, a questão 4 e vem o você aprendeu. O você aprendeu, pessoal, é um resuminho básico, né? Ó, aqui, conforme as palavras que vocês entenderam, não precisa ser exatamente o que eu vou falar aqui, porque é o que você aprendeu, o que você compreendeu da matéria. Exemplo, camadas da atmosfera, tinha que colocar o quê? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A ordem, pessoal, aí não tem problema se fosse tocar de baixo pra cima, de cima pra baixo, tanto faz. Aí, né, se você citou também a camada de ozônio também, legal, pode ser também, não tem problema. Os climas do mundo, pessoal, você tinha que colocar polar, frio, frio de montanha, temperado, mediterrâneo, subtropical, desértico, tropical, semiárido, equatorial. Se você usou a legenda do mapa, dos climas do mundo, também tá certo, não tem problema aí, tá? E a ordem também não tem problema, você, a ordem pode ser modificada. Importante, você tá constando todas as legendas do mapa dos climas do mundo. O clima, pessoal, se você colocou que clima é a média de sucessões de temperaturas aí, do tempo, né, de determinado lugar, né, ou seja, o clima é a somatória dos tempos, tá certo? O tempo é a variação momentânea de temperatura da atmosfera, a variação da atmosfera, né, embaixo. Aí do lado direito você tem massas de ar no Brasil. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica e, por último, a massa polar atlântica. São as massas que influenciam o Brasil. Se você também olhar no mapa lá, é fácil responder essa. E, por último, climas do Brasil aí são equatorial úmido, tropical semiárido, tropical de altitude, litorâneo úmido e subtropical úmido. Mas também você pode estar olhando no mapinha e colocando as do mapa também que tá certo. Aqui, pessoal, não você aprendeu, é só pegar as do mapa e tá colocando. E aí a gente finaliza a correção da 383. Galera, a próxima aula eu vou começar a explicar pra vocês mudanças climáticas. Vamos ver por que o clima muda. É muito difícil mudar o clima, né? A não ser pela ação do homem ao longo do tempo, né? A história é o ser humano poluindo, né? Desmatando, mexendo com os rios, com a atmosfera, né? Com a litosfera, aí sim a gente pode prejudicar muito o clima. E devido a isso tem mudanças climáticas em alguns lugares do mundo, né? Até afeta o mundo todo ao longo da história. E esse assunto é pra próxima aula, valeu? Pessoal do sexto ano, obrigado por assistir até aqui. Até nossa próxima aula de geografia, então. Um abraço.